Começando a comparação, o Samsung Galaxy A30s é um smartphone 4G dual chip com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S7 é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 14,2 cm de altura, 7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A30s tem display infinito de 6,4 polegadas HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do S7, temos o display de 5,1 polegadas Quad HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do A30s, vem a câmera principal tripla de 25, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S7 traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A30s foi lançado com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o S7 vem com Android 6.0 e processador Octa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o A30s tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o S7 conta com bateria 3.000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A30s são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do S7 são o sensor Dual Pixel na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!